O tradicional restaurante de Capão da Canoa, o Halps, estava cheio quando aconteceu o ataque, por volta das duas da madrugada. Câmeras de segurança mostraram o desespero dos clientes, que correram para fugir dos tiros. De acordo com a polícia, os disparos vieram do lado de fora do estabelecimento, por criminosos que estavam dentro de um carro. Os alvos seriam dois clientes que entravam no restaurante naquela hora. Ao todo, cinco pessoas foram baleadas, quatro foram encaminhadas para o Hospital de Capão da Canoa e uma para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.